Simples. Então, item 32, processo 48.500, 58.94, 2013, 42. Pedido de impugnação interposto pela empresa BTG, pactual comercializadora de energia limitada, em face de decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que indeferiu o pleito de recontabilização. Diretor Lator, doutor Divaldo Santana. Contra a decisão da CCE, na reunião de número 691 do CAD, que é o Conselho de Administração, que é indeferir o pleito formulado pela BTG, pactual comercializadora, de recontabilização do contrato firmado com a Ford Company, o agente vendedor ingressou com o pedido de impugnação nos termos do artigo 29 da Resolução 545, 2013. O pedido de impugnação foi apreciado pelo CAD na reunião de número 693, realizado em 17 de setembro de 2013, sendo mantida a decisão anterior. Com meio de carta, a CCE encaminhou toda a documentação considerada pela Câmara do Julgamento Descáduo, sobre como os argumentos utilizados para indeferir o pedido de recontabilização. Também mediante carta, a Ford, que é o consumidor, apresentou cópia de notas fiscais emitidas pela BTG para faturamento de energia negociada no meio de abril de 2013, comprovando o pagamento, cópia de contrato firmado e os montantes de energia que foram registrados no nome da CCE. Em 7 de outubro, o processo foi realmente distribuído, é o relatório. Procuradoria. Aqui a questão debatida, nesse período de impugnação da BTG, é essencialmente técnica, mas a matéria no âmbito de competência de atuação da ANEL, do artigo 3º, artigo 19, está portando em condição de ser deliberada pela diretoria. Vou resumir o voto na tabela que consta do item 9. Tem uma tabela bonita, né? Tem uma tabela que os números aí, agora, quando o Fred, lá na Secretaria Geral, põe no PDF, e os números ficam todos bagunçados. Mas é o seguinte, aqui mostra os montantes contratados pela Ford, em carga leve, média e pesada, e os montantes que foram registrados. E houve um equívoco no registro, registrou-se os mesmos montantes, só que o que era para estar em carga leve foi registrado em carga pesada. A CCE, como está registrada, esse é o número que vale. Acho que não deveria ser assim, como a CCE tem os registros nos meses anteriores, era só verificar que o montante de carga pesada, em geral, é maior do que o de carga leve. Porque, em geral, a empresa funciona das 7 horas da manhã até o 8, etc., etc. Então, o recurso é simplesmente isso. A recomendação da CEM, que eu acato, é de acatar e determinar, aceitar o registro normalmente do contrato e recontabilizar. Aliás, esse é o primeiro caso, em que a outra parte, que é o consumidor, que em geral não se mete nisso, foi o mais preocupado, mandou para cá as notas, porque, ah, eu paguei isso, os montantes foram esses. Ou seja, está devidamente comprovado quais foram os montantes utilizados, quanto eram os montantes registrados antes. Portanto, foi um equívoco mesmo. E, coincidentemente, a exemplo de outros casos que nós tivemos aqui, aconteceu também naquele primeiro mês que mudou lá o sistema de registro do contrato. Vou para o dispositivo. Do exposto, considerando que consta do processo, voto por conhecer do pedido de impugnação interposto pela BTG Pactual Comercializadora, quanto à decisão da CCE, quem deferiu o prédio de recontabilização do contrato firmado com o consumo do livre forte para o mês de abril, a situação mesmo, para, no mérito, conceder o provimento de modo a determinar a recontabilização desse contrato, mediante a inversão dos montantes modulados nos patamares de carga leve e pesada. É o voto. Em discussão ou em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de impugnação interposto pelo BTG Pactual Comercializadora de Energia Limitada, quanto à decisão da CCE, quem deferiu o pleito de recontabilização do contrato firmado com o consumidor livre Ford Motor Company Brasil Limitada para o mês de abril de 2013, para, no mérito, conceder provimento de modo a determinar a recontabilização desse contrato, mediante a inversão dos montantes modulados nos patamares de carga leve e pesada. Então, vamos lá.